Sejam todos bem-vindos, e junte-se a nossa nave-luz, e vamos para mais uma mensagem, vindo das hierarquias da luz. Saudações irmãos! Em novembro, todos os eventos nos planos físico e sutil aceleraram dramaticamente. Isto é especialmente percebido em sua vida diária. O problema da eletricidade estática piorou. Tomamos descargas de quase tudo. A maioria é metal, menos frequentemente borracha. Até de pessoas que às vezes tocamos. Recebemos constantemente descargas da porta do carro, quando saímos dele, e da cadeira que usamos no trabalho. Falhas ocorrem constantemente em nossos websites e blogs, ou o computador não abre a página inicial, ou quando fazemos uma busca, ele dá o resultado errado ou diz que não está disponível. Há tanta coisa acontecendo que não temos tempo de tomar fôlego. A energia está batendo, então os dentes doem, nosso corpo está tremendo, o cérebro está fervendo. Frequentemente não temos tempo para nada. Mas quando simplesmente seguimos nossa rotina como usual, tudo acaba bem. Tudo acontece por si só, estamos claramente sendo guiados e ajudados. Velhas feridas pioram, às vezes simplesmente não sabemos onde nos colocar. Insônia, fadiga, tontura, bombido nos ouvidos, dores de cabeça, nas juntas e ligamentos, consciência e visão em baçacas, perda de audição, desidratação, incapacidade de se concentrar. Esta não é uma lista completa do que estamos experienciando agora, mesmo se absolutamente saudáveis. Estes são os efeitos das ondas quânticas de altas frequências chegando à Terra. Elas continuam a resetar rapidamente todos os velhos programas 3D e baixando novos, de quinta dimensão. Os eventos estão se acelerando para alguns e desacelerando para outros para uma calma mortal. Sensibilidade, empatia, está se tornando mais aguda. Poderosas correntes de energia geram tremores em nosso corpo, causados pelas crescentes vibrações. Experimentamos dificuldades com o sono, insônia, sono muito leve, não profundo, ciclos de sono mudando diariamente. As vezes somos atirados para nossa velha genética que existia num tempo onde o dia na Terra durava 36 horas, ligado ao ciclo planetário. Portanto, podemos ir para a cama às 9 horas da noite hoje e amanhã, às 9 horas da manhã. As vezes, ainda dormimos por dias sem fim e outras, apenas 4 ou 5 horas é o suficiente. Nossa atenção está mudando constantemente. Ela se torna dispersa, e então concentrada. Os superpoderes estão acordando. Especialmente pessoas sensíveis podem começar a ver o mundo como uma matrix, cenário, sentir a transferência de uma linha de tempo para outra. Os eventos se repetem, espelham um ao outro. Os eletrodomésticos quebram periodicamente e se autorrestauram novamente. Além das flutuações de energia, por exemplo, quando se comunicando com certas personalidades ou com explosões emocionais, isto é geralmente causado por uma transferência junto aos ramos da realidade. Nosso estado psíquico-emocional muda exponencialmente, periodicamente. Se o medo ou raiva surgem, eles crescem, o amor e a alegria também. Quando estamos cansados, nos tornamos mais fatigados. Quando estamos contentes, ganhamos mais e mais energia, etc. O humor também está saltando constantemente. Pela manhã sentimos uma fadiga insuportável, desânimo, apatia e depressão, quase ao ponto de psicose ou perda de controle sobre nós mesmos, e à noite, explosões de amor, alegria, humor e nós. Entenda que o agravamento é normal. Não fique nervoso, rastreie as emoções e reações. Tente entender a origem delas e a lição que carregam, ciúmes, raiva e outras formas de rejeição. Se sentirmos uma carga repentina de adrenalina, sinal de ataque, imediatamente colocamos energia de proteção. O mesmo se aplica a outros casos onde alguém tenta nos desequilibrar. É importante mostrar tato, aceitação e compostura. Perdoar todos os que ofendem, não segurar e não suprimir nossas emoções. Entender que pessoas e situações nos são dados para nosso crescimento pessoal, como uma lição para algo e não como punição. E temos o direito de estudar, mesmo através de erros. Na verdade, não há erros. Tudo é experiência. Qualquer estresse nos permite olhar profundamente para dentro, amados. Idealmente, é importante aprender a partir de qualquer situação, emoções e sentimentos para extrair uma lição para nós mesmos, independente das vibrações deste sentimento, para experienciar este ou aquele estado, mas não deixar que ele nos controle. Muitos ataques energéticos são lições para serem trabalhadas, as quais nós mesmos atraímos, mas lutamos para evitar a todo custo. Assim como uma criança tenta se esconder de seus pais sob a cama, nós também, tios e tias adultos, podemos ter uma mania de perseguição por inimigos visíveis e invisíveis e começar a pendurar amuletos, runas, esferas ou outros aparelhos mágicos. Protegendo-se de influências externas menores, nos privamos de uma lição, desta forma postergando-a para o futuro e multiplicando problemas, porque ainda precisamos resolvê-las. É muito melhor trabalhar gradualmente nossas fraquezas, emoções, crenças e traços de caráter que atraem situações indesejadas em nossas vidas, ao invés de recusar interagir com os professores de estímulos externos, se a lição ainda não foi aprendida. É melhor fazer estes estudos gradualmente, em eventos simples, ao invés de estar constantemente num casulo blindado de proteção da negatividade, atraindo a atenção de mais agressores engenhosos que exercem sua função no ecossistema de ensino. Claro, cada regra tem suas exceções. Por exemplo, há casos onde um ataque direto psíquico-energético está vindo para nós, ou entramos num ambiente agressivo. Entretanto, tais coisas também não são acidentais. Pela maior parte, elas são o resultado de nossas escolhas e ou tigela transbordando de lições acumuladas, não passadas, ignoradas, por nós. É inútil nos defender delas, não podemos correr de nós mesmos, teremos que trabalhar com isso. Isso não significa que a proteção de energia não é necessária. Mas não há sentido numa reação paranoica na maioria dos casos diários, como não há sentido em usar um colete à prova de balas todos os dias. Devemos lembrar, o mundo é nosso reflexo. O que está dentro, está fora. Nós literalmente moldamos nossa realidade com cada pensamento, emoção e palavra. Quanto mais estamos com medo e tentamos nos defender, mais o mundo nos dará lições objetivas na lei da ressonância, até que comecemos a tomar responsabilidade por nós mesmos e não mudá-la para forças externas e supostas circunstâncias fora de nosso controle. Circunstâncias não são tão importantes como o nosso caráter, porque ele é que molda as circunstâncias. Flutuações de energias cósmicas e planetárias terão vários efeitos em nossa saúde, de dores de cabeça, nas juntas e músculos, aumento de doenças crônicas, até resultados fatais para aqueles que não conseguem suportar o fluxo. Como o DNI tem escrito repetidamente, tais almas cumpriram seus programas na Terra e a hora delas partirem. Não necessariamente através de doenças. Acidentes, desastres naturais e outras situações de força maior são possíveis, é aconselhável deixá-las ir para um novo caminho sem arrependimentos, será muito mais fácil para elas e para nós. Como as energias recebidas são dadas para nosso desenvolvimento, precisamos usá-las para isso, ao invés dos usuais insultos, descontentamento e rotinas. Podemos mudar nosso estilo de vida se sentirmos que precisamos. Quaisquer esquemas de modelo, metrô trabalho dormir, nos costurou mais profundamente nos programas da Matrix 3D e não nos permitem dominar as novas energias de alta frequência 5D. Tire um dia de férias, vá caminhar ou faça uma viagem. Lembre-se que comer demais antes de dormir usa muita energia e pode levar não somente a fadiga pela manhã, mas também a uma pobre qualidade de sono e sonhos, porque nosso corpo está descansando à noite e não pode digerir apropriadamente uma refeição pesada. Natureza, criatividade, exercício e alimentação saudáveis sempre foram e continuam sendo nossos amigos, mas agora é melhor voltar para eles mais frequentemente. Beba mais água pura, a qual não apenas dissolve e remove toxinas, bem como produtos de adaptação para energias 4D e 5D, mas também perigo e até parte do carma. Consuma menos álcool, café e outros estimulantes. Entretanto, pequenas doses de álcool, carne ou tabaco são admissíveis, se for muito difícil desistir deles imediatamente. Se tentarmos parar mas não conseguimos, temos que escutar nosso corpo cuidadosamente. Ele é muito mais esperto que nós e dirá o que necessita. Não vale a pena abusar dele por uma questão de iluminação momentânea. O uso de qualquer toxina de longo prazo torna-se um hábito para nosso corpo. Às vezes, uma completa recusa leva a consequências danosas, abstinência, mal-estar, agravamento do estresse etc., porque a toxina se tornou parte de nosso corpo e sistema de energia e a rejeição instantânea dela é difícil de encarar. Descarte medos e desânimo. A limpeza é sempre dolorosa e isso é normal. Se não houver nada para limpar, então não haverá os efeitos negativos descritos acima e se tivermos limpado nossas consciências dos programas brutos da Matrix 3D ou se estamos próximos disso, tudo vai ficar simplesmente ótimo. As ondas quânticas chegando do centro galáctico através do Sol irão aumentar. Uma ou duas serão normais. Então, uma maré poderosa e uma pequena retração e depois, elas serão substituídas pelas ondas normais novamente. Ao final de 2022, as ondas quânticas de alta frequência devem ser ainda mais fortes do que em novembro. Se durante um poderoso tsunami não tivermos tempo para nos adaptar e postergarmos para trabalhar o que chega, ele se acumulará e nos esmagará. Como resultado, teremos um colapso nervoso ou depressão. As doenças vão aparecer e piorar naqueles locais onde as emoções e sentimentos correspondentes emergiram. Durante a passagem das poderosas ondas, temos uma chance de entrar num novo nível de atualização. Até com uma pequena adaptação bem-sucedida, a intensidade de energia de nosso corpo aumenta e percebemos a próxima onda como sendo não tão forte. Além de controlar o pêndulo de emoções, é necessário monitorar o que emerge de nós para estudar e limpar, dissolver. Há muitos métodos e eles estão amplamente disponíveis. Para cada situação, podemos escolher nosso próprio, estritamente individual. Nos tempos que chegaram, o palco das teorias é quase passado, precisamos traduzir todo o nosso conhecimento na vida, em prática. Se sabemos muito, mas não fazemos muito, isso apenas irá aumentar nossa tensão interna e descontentamento. Muitos de nós está no processo de fundir linhas de tempo, onde aspectos de nossas monadas estão localizados. A partir daí, nossas memórias de outros mundos, civilizações e encarnações emergem. Alguém é lento, alguém é muito rápido. Às vezes, é suficiente apenas dar um chute e os portões se abrem. O já acolhedor mundo da 4D 5D nos dá a todos a oportunidade de entrar neste portão e nos mover para uma nova rodada. Recebemos muitas dicas e oportunidades. Num plano sutil, parece a ignição de novos sóis e estrelas. Começamos a brilhar e despertar outros com nossa luz. Outros estão nos procurando e há uma reação em cadeia. Este foi o caso antes, mas agora é mais relevante do que nunca e muito perceptível. O que é descrito não se aplica a todo mundo e não na mesma extensão. Entretanto, isso pode ser útil não apenas durante as mais próximas tempestades solares e explosões das ressonâncias Schumann, mas também para o futuro como um todo. E assim é. Gratidão.